Falar que você não sou machista é como você falar assim, ah, eu não tenho preconceito nenhum. Não tem isso. Em que grau isso existe dentro de você? Comecei a me questionar também. Onde em mim eu estava sendo machista? Onde em mim estava o machista? Onde em mim estava essa semente de olhar para a mulher de uma forma de cima para baixo? Ou de repente é um comentário?